Ataque em duas escolas no Espírito Santo tira a vida de três pessoas. Sueca é mantida em cárcere privado no Rio de Janeiro por dez dias. Uber anuncia a função de pedir corridas pelo WhatsApp. Presidente da Bielorrússia dá fortes declarações sobre a guerra, em tom de ameaça à Rússia. E a situação de Neymar, que sofreu uma lesão e pode ficar fora da Copa. No vídeo de hoje, vamos falar de todos esses assuntos. E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Lucas Filos, tô aqui mais uma vez no Planeta Novo. Fiquei um tempo sem aparecer, talvez alguns de vocês não me conheçam. Alguns já devem estar ligados aqui que eu também faço parte da equipe, sou roteirista. E aparece aqui... Hoje eu vim aqui por um motivo. O Fabio, infelizmente, teve problema com o celular dele lá no Qatar. Ele não tá conseguindo upar vídeo. Isso também porque o hotel que ele tá, tá sem internet. Então ele não tá conseguindo produzir os absurdos que ele tava fazendo por lá. A gente tava tentando manter essa rotina que a gente tinha aqui no estúdio pra vocês também com ele viajando. Mas, infelizmente, ele teve esse problema. Então eu tô gravando o Absurdo de semana hoje. Mas no domingo ele já tá de volta pra voltar aqui à rotina de gravação normalmente. E hoje eu tô aqui com o Digo Black aí, Digo. Tudo certo? E aí, meu querido, como é que tamo? Tudo certo, né? Brasil venceu. Tamo trajado aqui já pra dar força pro Exxer. Foi uma tensão, né? Vou dizer que foi uma tensão. Foi tensão, mano. Fiquei nervoso o primeiro tempo ali, mas deu tudo certo. E qual a meta do vídeo de hoje, então? Mano, a meta de like aí pro vídeo de hoje, ainda mais que o Brasil ganhou, eu quero 13.450. Ah, tá tranquilo. Acho que o povo vai bater a vitória do Brasil. Vamos lá. Tamo junto. Na quinta posição, a gente vai falar de um caso bem tenso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Então, uma sueca chamada Penelope Brunström, ela foi mantida em cárcere privado, em um apartamento, na verdade, no Morro da Babilônia, no Leme, na zona sul do Rio, por 10 dias. Então ela ficou presa por lá. O suspeito de ter feito isso com ela é Rafael Souza. Ele teria conhecido ela há 24 dias e há 14 dias ela foi morar com ele. Então, de início, ela foi propositalmente, ela aceitou o convite pra morar junto com ele, mas depois ele teria começado a ficar violento verbalmente com ela. E aí começou a ter uma postura que deu medo nela e deu vontade dela ir embora. Claro, ela tava se sentindo que ela não tava num ambiente seguro, então queria sair naturalmente. Mas acontece que ele não deixou. Ele teria, então, escondido as chaves do apartamento e o telefone dela também. Mesmo assim, no último sábado, ela conseguiu, de alguma forma, mandar uma mensagem pras amigas. Então ela conseguiu dar esse aviso ali, falar que tava numa situação que ela imaginava que tava correndo risco. Então falou de toda a situação, as amigas procuraram a polícia e a polícia, então, foi atrás. Na segunda-feira, chegou no apartamento do Rafael, encontrou o suspeito lá, fez a prisão dele em flagrante, inclusive, e libertou a sueca, que já voltou pra Europa. Na quarta posição, eu vou falar de uma novidade bem interessante aí, que até me chamou atenção quando eu vi essa notícia. Eu achei até, não vou dizer esquisito, mas uma coisa que eu não esperava que acontecesse. A Uber fez uma parceria com o WhatsApp e agora, então, em algumas cidades, pelo menos, você consegue pedir o Uber direto do WhatsApp. E agora você pode pedir uma corrida do Uber, seja de carro ou de moto direto do WhatsApp. Nossa, isso é um avanço, hein? Pois é, às vezes o cara tá sem o aplicativo, ou às vezes até, eu conheço gente que, às vezes, assim, ah, não conseguiu pedir um Uber porque tá sem espaço no celular e não tem espaço pra ter o aplicativo, uma coisa assim. É massa, é massa. Que acontece com muitas pessoas, e às vezes no WhatsApp ele já junta uma coisa na outra. E eu acho que pode ser até mais fácil até pra tu mandar mensagem pro motorista, avisando, tipo, mandar informações, alguma coisa assim. É, provavelmente. Criando no WhatsApp é onde é meio que mais fácil de fazer tudo, né? Então, acho que cada vez mais pode ser que a gente veja coisas assim, né? A gente já viu, ao longo dos anos, mais e mais funções sendo colocadas no WhatsApp, né? Tem, por exemplo, agora aquela função de pagamento, tem um monte de coisa ali que tá rolando ali agora. Tem o WhatsApp Business. É, isso. Tem figurinha, dá pra te fazer stories, tem muita coisa. É, então, eles vão agregando coisas, então acho que cada vez mais vai acontecer isso. E agora, então, tem essa parceria com a Uber. A Uber anunciou isso na quinta-feira, mas, por enquanto, essa função tá disponível só em algumas cidades do Brasil. Que seriam, então, Teresina no Piauí, São Luís no Maranhão, Sobral no Ceará e Juazeiro do Norte no Ceará. Então, é uma função que ainda não chegou pra maioria da população. Mas, provavelmente, eles vão implantar essa funcionalidade, então, ao longo dos próximos meses, eu acredito, em todo o Brasil, né? Porque é um teste ali deles, escolher essas cidades pra fazer o teste, ver como vai ser, se vai dar certo, se o povo vai aderir também, com certeza. Mas acho que é uma função que muita gente vai gostar, então, provavelmente, logo, logo, no Brasil todo vai dar pra fazer isso. Pra solicitar, então, um carro ou uma moto, a pessoa só vai precisar mandar uma mensagem pra um número específico. E aí, no próprio WhatsApp, ali, você vai conseguir fazer login na sua conta do Uber, então, precisa ter essa conta. Ali, vai colocar seus dados, vai clicar em pedir uma viagem, escolher a modalidade da viagem que quer, colocar o endereço certinho, tudo normal, como faz no aplicativo também. Aí, vai aparecer ali, normalmente, qual é o carro, qual é o motorista, você vai aguardar, igual acontece no aplicativo, mas pedindo tudo pelo WhatsApp. Então, é uma função que, provavelmente, vai ajudar bastante gente aí. Ou bugar, né? Porque alguém vai bugar com isso aí. É, também. Porque imagina o cara abrindo o WhatsApp e pedindo um Uber, o cara vai falar, ué, mas como assim, mano? Não tô no lugar errado. É. Na terceira posição, a gente vai falar de uma notícia que aconteceu agora há pouco, um pouquinho antes de a gente vir aqui gravar. A gente já colocou no roteiro porque é uma notícia bem importante. Foi um ataque em duas escolas lá no Espírito Santo, mais especificamente lá na cidade de Aracruz, que acabou, infelizmente, tirando a vida de três pessoas. Essa informação que a gente tem nesse momento, pode ser que ao longo da tarde, ao longo da noite, novas atualizações surjam, a gente pode trazer aqui pra vocês. Mas, nesse momento, três vítimas foram confirmadas. O ataque, então, aconteceu por volta das nove e meia da manhã, na escola estadual Primo Beach, e uma escola particular, também, na mesma rua dessa escola Primo Beach, que fica em Praia de Coqueiral. A polícia não deu muito detalhes sobre quem seria o autor do ataque, só informou que ele seria um jovem, mas não disse nome, não disse muita coisa ali sobre ele, então, provavelmente, também a gente vai ter atualizações mais tarde. Ele teria, então, invadido a escola com uma pistola e feito vários disparos. Na ação, então, ele invadiu a sala dos professores, onde seguiu atirando, e naquela unidade, duas pessoas perderam a vida. Ele saiu, inclusive, de carro, então, foi pra escola particular, e nessa, deixou cinco pessoas feridas e mais uma vítima fatal. E depois do ataque, ele também fugiu de carro, mas agora a gente não sabe dizer pra onde, até porque a polícia ainda segue procurando ele. A polícia ainda não conseguiu capturar e agora vai fazer as buscas. Na segunda posição, a gente vai falar sobre algumas declarações que o presidente da Bielo-Rússia, o Alexander Lukashenko, que é, inclusive, bem próximo ali da Rússia em si, deu sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele deu declarações bem fortes, que foram vistas pela comunidade internacional, no geral, como uma ameaça pra Ucrânia, a gente vai entender o porquê. Não que eu queira culpar Zelensky ou a Ucrânia, mas agora está tudo nas mãos da Ucrânia, se não quiserem que um grande número de pessoas morra. Ele disse, então, que é difícil que a Ucrânia se renda, mas ele acredita que a única forma da guerra acabar é se isso realmente acontecesse. O Zelensky, que é o presidente ucraniano, decidir ali que ele não vai mais combater a Rússia e vai ceder e vai fazer tudo aquilo que o Putin quer desde o início, o que a gente acredita também que seja algo muito difícil de acontecer, porque a postura da Ucrânia em toda essa guerra é de realmente combate e acho que ela não viria até esse tempo todo, já passou muitos meses de guerra pra, de uma hora pra outra, se render. Então, acho que provavelmente é difícil disso acontecer mesmo. Então, as palavras do Lukashenko são ainda mais importantes, porque se a gente imaginar que a Ucrânia não vai fazer o que a Rússia quer, dá pra se imaginar, então, os indícios que a gente já tinha, os fatos, que são ataques ainda que acontecem na Ucrânia e as palavras que ele deu agora em tom de ameaça, quer dizer que provavelmente os ataques vão continuar sendo fortes, quem sabe talvez sejam ainda mais fortes na Ucrânia, né? E na primeira posição, a gente vai falar de uma notícia que a gente já viu em outras Copas e que, infelizmente, está acontecendo de novo. O Neymar se machucou no jogo contra a Sérvia, já está confirmado que ele vai perder os próximos dois jogos da Seleção, então, contra a Suíça e contra a Camarões, e ainda existe a chance de ele perder toda a Copa. A gente não tem certeza disso ainda, o médico da Seleção falou que ele vai ser reavaliado ali ao longo do tempo, vai tratar agora, claro, essa lesão, então essa já é mais uma Copa que o Neymar passa por problemas do tipo. O lance que gerou a lesão, então, aconteceu nos 22 minutos do segundo tempo do jogo, uma disputa na entrada da área. O Neymar, inclusive, ele sofreu várias faltas no jogo, né? Ele sofreu nove faltas, foi o jogador que sofreu mais faltas em toda essa primeira rodada da Copa, a gente sabe que ele é muito caçado em campo mesmo, isso não é nada surpreendente para a gente que acompanha já ao longo dos anos, mas o curioso é que, justamente nessa lesão, não foi uma entrada desleal, não foi um dos lances mais fortes ali que ele sofreu no jogo. Teve lance ali que pareceu que o impacto seria maior, mas justamente esse acaba pegando no tornozelo dele, que já é uma área também mais sensível, porque ele já teve problemas em outros momentos, e na hora, então, dá para ver que ele sente dor, mas ele ainda fica em campo por 12 minutos, e isso a gente pode ver de duas formas. Por um lado, pode ter agravado a lesão, que seria pior, né? Ele pode ter jogado ele 12 minutos, pode não, ele jogou 12 minutos com o tornozelo machucado, mas também pode ser um sinal de que, se ele conseguiu jogar com o tornozelo machucado, quer dizer que talvez a lesão não seja tão séria e depois desses dois jogos que ele vai ser desfalque, ele volte, né? Então, vamos acompanhar agora, mas a expectativa, eu vejo, assim, um clima de tensão. Até os jornalistas que cobrem a seleção estão falando um tom mais negativo do que positivo. Então, eu até estou imaginando que talvez os médicos da seleção não quiseram dar uma notícia agora de que talvez ele perca a Copa, para dar, claro, porque eles não têm essa certeza ainda, mas para não quebrar o clima nesse momento que o Brasil venceu, está todo mundo em festa. Está no começo ainda, né? Está no começo, talvez eles nem queiram falar assim, pô, não vai dar para o Neymar jogar a Copa. Então, eu acho que eles foram mais conservadores, falaram ali, não, o Neymar não vai jogar a fase de grupos, e vamos ver se joga o mata-mata. O Tite, inclusive, ontem chegou a falar na coletiva, ele falou, não, pode ficar tranquilo que o Neymar vai jogar essa Copa, mas eu vi aquela posição dele como mais uma posição de torcida dele, assim, e eu acho que até é uma tentativa de tranquilizar o Neymar, acho que ele quis dizer, assim, para dar uma força até do que informação, tanto é que depois que veio a informação de que ele vai ficar fora desses próximos dois jogos. Outro desfalque da seleção também, que não é tão midiático, mas também é um titular da posição, que é o lateral-direito, o lateral-direito que, inclusive, já deu muita polêmica na convocação, o Danilo, ele também vai ficar fora desses dois jogos, ele também se machucou no jogo de ontem, deu para ver que ele sentiu dores. Já iniciou a fisioterapia junto com o Neymar e também tem a expectativa de ele voltar para as oitavas de final, se a seleção avançar, claro, que é o que a gente espera. Então, o Danilo não joga os próximos dois. Agora é ver se o Tite vai usar o Eder Militão improvisado por ali, ou então o Daniel Alves, que é quem gerou tanta polêmica na convocação. Talvez chegou o momento de realmente o Daniel Alves ir para campo, vamos ver. Comentem aí também quem vocês querem ver no lugar desses jogadores. E para finalizar o vídeo, a gente trouxe mais uma informação aqui que é bem curtinha, só para destacar mais um marco que o Casimiro bateu. Ele que já bateu outros recordes em outras redes sociais, como a Twitch, por exemplo. Ontem ele se tornou o dono da maior live da história do YouTube brasileiro. Caramba! Bastante coisa, né? Um cara que já bateu recordes em outras plataformas, agora foi para o YouTube estar fazendo isso. Esse recorde, então, foi batido justamente na transmissão do jogo do Brasil, Brasil e Sérvia. Ele teve um pico ali de audiência de 3,48 milhões de audiência. Então é muita coisa realmente para um jogo. A gente vê que canais grandes de televisão, muitas vezes, não batem esse número de audiência na televisão mesmo. Então, realmente é uma marca muito grande. Ele superou a Marília Mendonça, que era a dona da maior live. Em 2020, ela tinha feito uma live com 3,31 milhões de pessoas. Então, já era uma coisa muito gigante. O Casimiro agora veio e superou essa marca. Lembrando, então, que ele está transmitindo todos os jogos do Brasil e também um jogo por dia da Copa no geral. Então, nos dias que não tem jogo do Brasil, ele também está transmitindo no seu canal. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da forma que eu abordei. Estava um tempo sem aparecer por aqui no Planeta Novo. Mas, claro, lembrando que eu estou sempre lá no Espalhável também. O Digo é outro que está lá no Espalhável. Então, a gente está sempre fazendo conteúdo lá. Muita história, muita curiosidade. Então, a gente está dando esse foco de notícia aqui no Planeta Novo. Mas sabe que lá no Espalhável, a gente está fazendo bastante vídeos sobre vários temas no geral. Então, dá uma passadinha lá. Se inscreve no canal. Apoie a gente lá também, que é bem importante. É isso aí, então. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.